Música Fala rapaziada Olha o Jefferson aí, Jefferson é fogo hein O véio da massa, o véio da massa Qual que é a massa hoje, Paxinho? Hoje é uma novidade que eu estou trazendo aqui Que a gente frequenta os pesqueiros por aí Então é um tipo, quer dizer, uma fruta Que dá nos pesqueiros, o maior dos pesqueiros tem plantado no lago do lago Do lago né? E tem nos rios também né? Tem, no rio também tem Jambolão Quase todas as beiras do Tietê aí Que a gente pesca muito aqui no Tietê Tem as árvores de jambolão E os peixes acabam consumindo essa fruta aqui né? Principalmente os pacu Eu vejo eles consumindo isso aí então Aí meu pai já elaborou uma massa Uma massa, porque o jambolão passando Ele fica meio mal pra colocar no anzol Então eu vou fazer uma massa de jambolão Então vamos ver como que ele prepara essa massa aqui Olha, o começo aí né A gente tem que tirar, pegar o liquidificador É o copo né? Tirar a mesma coisa que um azeitona Tirar a polpa dele, tirar o caroço Ah, você só tira o caroço Só tira o caroço Deixa eu ver aqui pai Depois que você tirar isso eu mostro Tira o caroço dele ó Fica só o caroço O bagacinho pode ir normal né? Ainda vamos ocupar tudo isso aí ó Só tira o caroço Tá bem madurinho ele Esse daqui já tá dissolvendo Já tá bem maduro né? Tá bem maduro Tem muitos peixes que não tem o dente né? Que nem a tilápia não tem dente Curimba Essas coisas não tem dente Eles acabam ficando ali nesse fruto No lago, no rio Porque o fruto vai dissolvendo Vai soltando E eles acabam ficando ali próximo Aí rapaziada Depois de ter tirado todos os caroços Olha a pasta que fica aqui ó Aí agora meu pai vai terminar o processo aqui Já pode jogar o... Vamos colocar um pouquinho de água Mas aqui nesse processo aqui Você já pode colocar açúcar Pra dar uma batidinha Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar Eu vou colocar um pouco d'água só Só pra dar um termo aqui Xícara de café Isso Uma xícara de açúcar Se achar que ficou muita Muita poupa, tá dura Então aí Deixa eu ver Aí como é que fica a poupa Olha isso Mais um pouquinho Só já tá pronto Mais um pouquinho só já tá pronto Ficou bonito né Olha a cor A poupa tá pronta Pode ficar com os pedacinhos mesmo Não tem por mais nenhum Ó vamos rapar tudo isso daí agora Agora não E é isso Vai jogando ali pai No recipiente Ó Poupa aqui Olha Olha isso daqui Olha que top que fica ó Por isso que a pessoa Por isso que a pessoa precisa ver a quantidade Que vai fazer De jambolão E não pôr muita água não Porque o jambolão já contém água né Vai ficar muito Fica Vai ficar muita farinha Vai ficar muita farinha pra dar liga A farinha você vai usar pra dar liga só E bateu aí ó Já com o açúcar Com o açúcar Já tá A mistura tá Praticamente ó Pode ficar com os pedacinhos E os pedacinhos até é bom ter Na aula Olha a cor dele que fica Bonito pra caramba hein Isso Aí ó Agora vamos acrescentar farinha A um pouco Até dar liga Então não tem a medida exata Certo É porque depende também De quanto jambolão A pessoa vai colocar né Isso Aí você pode usar uma colher Ou usar a própria mão né Eu vou usar um pouco a mão De quanto puder Então tá com a garacinha Olha que massa cara Ela já vai A hora que dá liga Você vê o jeito A pessoa gosta um pouco Um pouco mais dura Mais farinha E a pessoa que for pescar Onde tiver o pé de jambolão É fatal né Fatal É fatal Bateu a massa na água E essa massa Tem que usar ela no jambolão Que nem onde tem jambolão Você usa na pingadinha Você joga Joga Espera um pouquinho Aí recolhe Recolhe Isso E aí faz o barulho Da fruta caindo na água né É isso Pra imitar a fruta A massa vai tomando forma Já rapaziada Acho que é Já deu o ponto Já E a cor dela hein Ela vai bater na água Ela fica roxinha Roxinha É fica roxinha A cor do jambolão né A bolinha ainda Isso Nossa Tilapinha entra Pra cozinha O que tiver lá Pé de jambolão né Come com força Porque é difícil A gente vai pescar É difícil a gente Colocar no anzol o jambolão né Do caroço dele né É só pra comer Pra comer aquilo lá Com o caroço né Agora os outros peixes Não come né Agora a massa Que massa Show mano A massa Pra mim tá ideal Pra pescar Abre ela aí pai Olha isso Olha como abre E olha a cor Dessa massa Deixa eu pegar um pedaço aí pai Olha a cor Dessa massa aqui Olha a cor dela Que bonito que fica Puxa aí pai Ela fica um roxo né Ela fica uma liga É uma liga Não sai do anzol não Com açúcar E a própria fruta Ela dá essa liga Olha que massa show Essa massa é ideal Acho aqui pra pescar Não gruda na mão Não suja mais não E a massa é essa daí né pai A massa é essa Uma massa simples Fácil de fazer Só vai dois itens aí né A farinha de trigo Normal Convencional E uma xicrinha de açúcar E a fruta Você pega aí ó Em qualquer Lugar tem jambolão Pelo menos Na nossa região aqui Tem nas ruas Tem nos rios Tem em tudo quanto é lugar Quem gostou rapaziada Curte Compartilha né pai E até a próxima Se Deus quiser E quem quiser fazer parte Do nosso grupo do WhatsApp Vai estar o link aí Na descrição do vídeo Abraão